Veja, nesta edição termina amanhã o prazo para adesão ao programa de regularização fiscal. 2 milhões de paraenses receberão segunda parcela do 13º. Termina a greve dos policiais civis do Pará. Movimentos sociais pedem melhorias nas praças de Altamira. Belém fica em segundo lugar no ranking do PIB municipal. Gran Coral Metropolitano promove uma cantata natalina. Estudantes participam do primeiro alto de Natal da inclusão. Crianças do Hospital Betina Ferro participam de festa de Natal. E o advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos do cidadão à saúde. Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Termina amanhã o prazo para adesão ao programa de regularização fiscal da Secretaria da Fazenda do Pará. Empresas com pendências no ICMS podem ganhar desconto de até 70% nas multas e juros. Acompanhe na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. O programa de regularização fiscal permite a empresas que têm débito do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação quitar as dívidas com descontos. O programa de regularização fiscal, o PROREFIS, ele é um programa que permite ao contribuinte que possui débitos com fisco regularizar a sua situação com pagamento com redução de 85% nas multas e juros. Todo aquele contribuinte que possui débitos com fisco estadual, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2012. Este contribuinte, ele pode fazer adesão ao programa fazendo a opção de um pagamento à vista com uma cota única, nesse caso com redução de 85% nas multas e nos juros. Ou ele pode parcelar também, só que neste caso do parcelamento, a redução é até 50% e até 10 parcelas. A adesão deve ser feita através do endereço eletrônico www.cefa.pa.gov.br barra PROREFIS. O contribuinte, ao informar sua inscrição estadual, CNPJ ou CPF, ele vai obter todas as informações em relação aos seus débitos e aí fazer a opção de pagamento à vista ou parcelado e listar os débitos que, no caso, ele tem interesse em regularizar. O contribuinte tem até o dia 20 de dezembro para quitar seus débitos com o fisco sem multas ou juros. Do contrário, o contribuinte permanecerá inadimplente e impossibilitado de realizar transações com o fisco. Quem não regularizar, ele fica inadimplente com o fisco. Neste caso, ele não pode transacionar com o Estado, ele não pode participar de licitações, uma vez que ele possui débito junto ao fisco estadual. A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, anunciou que fará o pagamento do 13º salário a 6.700 servidores efetivos e temporários amanhã. O total da folha salarial de dezembro, junto com o 13º, injetará R$ 35,5 milhões na economia local. A Prefeitura informou também que efetuará o pagamento para as empresas que prestam serviços terceirizados e os fornecedores. E no Pará, quase 2 milhões de trabalhadores deverão receber a última parcela do 13º salário. Nesta segunda parcela, haverá cobrança de encargos, como Imposto de Renda e INSS. A primeira parte do décimo foi pago oficialmente até o dia 30 de novembro. O décimo terceiro, somando as duas parcelas, vai injetar no Pará quase R$ 2,8 bilhões. Segundo o estudo do DIESE, isto representa um acréscimo de aproximadamente 14,38% em relação ao 13º salário de 2012. O benefício atinge quase 1,9 milhão de trabalhadores em todo o Estado, incluindo todos do mercado formal e beneficiários da Previdência Social. O valor médio que está sendo pago ao conjunto de trabalhadores nas duas parcelas do décimo terceiro é estimado em R$ 1.390,14. E falando em salário, o Congresso Nacional aprovou nesta madrugada o orçamento de 2014. Com a previsão de receita de R$ 2,4 trilhões, foi possível prever o novo valor do salário mínimo. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, a matéria foi aprovada na comissão e rapidamente no plenário, onde já chegou para a votação com acordo. O texto agora segue para a sanção da Presidência da República. O salário mínimo foi aprovado em R$ 724,00, arredondando o valor inicial previsto pelo governo em agosto de R$ 722,90. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O assunto agora é violência. Nos últimos meses, cinco assaltos foram realizados na Escola Cidade de Emmaus. A Secretaria Estadual de Educação do Pará remanejou os alunos para outra escola no mesmo bairro devido à insegurança do local. Porém, a mudança desagradou aos pais dos estudantes matriculados. Em reunião com a diretoria do colégio, a Seduc decidiu realizar obras para melhorar a segurança na cidade de Emmaus. Por solicitação dos pais de alunos, a Polícia Militar passou a fazer policiamento ostensivo no interior da escola. E falando em polícia, após 23 dias de paralisação, os policiais civis do Pará decidiram ontem pelo fim da greve. A decisão foi tomada em frente à central de flagrantes em São Braz, após a Assembleia Geral da Categoria, que reivindicava o reajuste do abono por risco de vida e gratificação de nível superior. A greve dos policiais civis já durava 23 dias. A decisão pelo fim da greve foi tomada após ser concedido o reajuste da categoria de R$ 540 no abono salarial, mais o abono por risco de vida, que subiu 80%, e a gratificação de nível superior, que também foi para 80%, sobre o vencimento base. Os policiais voltaram hoje às suas atividades normais. Em Rondônia 411, presos terão direito ao indulto de Natal. Eles sairão das penitenciárias amanhã, dia 20, e só retornarão na próxima sexta-feira, dia 27. O benefício é concedido aos apenados do regime semiaberto e garante a liberdade temporária a alguns presos que deverão passar o Natal com a família. E vamos falar de saúde. A Universidade Federal do Pará anunciou que a gestão dos hospitais Betina Ferro de Souza e João de Barros Barreto será feita pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, a gestão dos hospitais universitários Betina Ferro de Souza e João de Barros Barreto ficarão a cargo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, que gerencia hospitais universitários em todo o país. A adesão aconteceu na última terça-feira em Belém, em meio a protestos, durante uma reunião extraordinária do Conselho Universitário. A adesão à EBSER teve 71 votos, 68 a favor e apenas 3 contra. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E nos últimos meses, vários assuntos relacionados ao direito à saúde dos brasileiros têm sido debatidos como a troca de gestão dos hospitais universitários. Na entrevista de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas sobre o direito humano à saúde. Isso mesmo, Marcos. Antes da gente começar a conversar com o advogado Paulo Barradas, que está aqui ao meu lado, a gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. A gente viu aí a Caroline falando a respeito da privatização, de uma forma de privatização do hospital da universidade. E o nosso assunto é saúde. Agora, doutor Paulo, muda alguma coisa para o direito do usuário a mudança de gestão do hospital, por exemplo? A mudança de gestão, lá no caso do hospital universitário, é necessária. Eu queria primeiro esclarecer que a questão de utilização do termo privatização é rigorosamente equivocado, errôneo. Na verdade, esta empresa, que deve, a partir do ano que vem, fazer a gestão dos hospitais universitários, por determinação do Tribunal de Contas da União, é uma empresa pública, então não há que se falar em atividade privada, e é uma empresa pública pertencente à administração pública indireta, como a Universidade Federal do Pará também pertence à administração pública indireta. O problema ali no hospital universitário é o seguinte, como o hospital universitário, que em princípio, os hospitais são dois, eles se prestam a atender ao ensino, só que nós estamos numa região tão carente, que ele acaba fazendo extensão também, ou seja, ele acaba sendo necessário para as políticas de saúde. E aí, atende uma gama de pessoas absurda. Inclusive, os nossos dois hospitais universitários são hospitais de referência, dada a excelência dos seus trabalhos e dos serviços oferecidos. Ora, a demanda dos hospitais universitários, ela é tão grande, que não só o quadro de funcionários da UFPA é capaz de suportar isso. E para isso, conta-se com alguns funcionários contratados pela Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa, a FADESP. E são esses funcionários da FADESP, empregados da FADESP, que é uma fundação, também é a administração pública indireta, que devem ser substituídos pelos funcionários dessa empresa, dessa empresa pública que a Carolina Inguimarãz acabou de se referir. Ora, é uma questão de gestão. Por quê? Porque, a partir do ano que vem, de um determinado mês do ano que vem, vai ser impossível, segundo o Tribunal de Contas da União, e é a lei que assim o determina, a manutenção dos funcionários da FADESP nos hospitais. Deverão ser substituídos, ou por funcionários dessa empresa nova, que alguns setores da comunidade universitária, apesar de muito barulhento, são contra, ou então, ficar sem esse quantitativo de pessoas trabalhando nos hospitais, o que simplesmente inviabilizará a atividade dos hospitais universitários, e aí não se fará nem pesquisa, nem extensão, nem ensino, nem absolutamente nada. É uma questão de manter o hospital atendendo as pessoas, a trabalhar junto com esta nova empresa. Não é só no estado do Pará, é em todos os estados, todas as unidades da federação, e isso, como eu falei, não se trata de privatização. Continuará sendo através do poder público, só que por meio de uma empresa pública, como é o Correio, como é a Caixa, como é a Embrapa, uma empresa cujo capital é 100% do poder público federal. Agora, em relação ao uso, por exemplo, de planos de saúde, é possível que o plano de saúde cobre taxas a mais para prestar algum tipo de serviço, além da mensalidade que o consumidor já paga? É assim, o consumidor, quando adquire um plano de saúde, ele tem as condições. Então, alguns planos de saúde, eles cobrem determinados tratamentos, outros planos de saúde cobrem parcialmente só. Então, o consumidor já sabe desde o início que metade das consultas ele vai ter que honrar, ou metade dos exames ele vai ter que honrar. Outros ainda, o consumidor paga integralmente e depois é ressarcido, são os seguros de saúde. Enfim, o consumidor tem que estar informado disso. Naqueles planos de saúde, que o consumidor não tem que pagar mais nada, que o plano se responsabiliza pela prestação do serviço, é proibida a cobrança de qualquer outro valor. É proibida. Qualquer cobrança de valor extraordinário será um crime contra o consumidor. Eu falo isso porque tenho recebido, ao longo dessa semana, a informação de que isso tem acontecido com profissionais médicos ligados ao plano de saúde que atendem pacientes grávidas que vão ter bebê, que teriam ou têm sugerido a cobrança de um valor a mais para a sala de parto. Ora, se o plano já oferece esse serviço, o consumidor não precisa pagar nada além. Isso é uma questão de crime contra o consumidor que deve ser apurado pela Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que fica na Avertano Rocha, logo depois da Padre Eutíquio. É uma situação covarde cobrar de um paciente que está em franca vulnerabilidade, como uma grávida, um valor a mais pelo serviço que já foi pago, quando foi pago o plano. Tá certo. A gente continua conversando no próximo bloco. A gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. O Movimento Xingu Vivo solicitou ao Ministério Público do Pará a intervenção quanto à situação das praças de Altamira. Acompanhe na reportagem da TV Nazaré, em Altamira. Piso deteriorado, quadras de exposte praticamente abandonadas e que há muito tempo não recebem manutenção. A falta de iluminação à noite impede que muitas famílias visitem as praças que antes eram lugares de lazer. Mas hoje se tornaram pontos perigosos e de ação de bandidos que se aproveitam do escuro para abordar as pessoas. É, já no sentido de iluminação, tem só a do Matias, a única praça iluminada que também estava, como disse, já meio que destruída. As outras praças nenhuma tem. Aí dá com muito perigo, não tem movimento de polícia. Assim, segurança mesmo não tem, aí fica perigoso. Para quem frequenta, não vê familiares nessas praças. Que é um lugar de lazer, o máximo que tu vai ter é um cais, que também está destruído. Foram essas denúncias que levaram o movimento Xingu Vivo a entregar ao Ministério Público Estadual um documento denunciando o caso e reivindicando a manutenção das seis praças do município que estão deterioradas. O documento também solicita a construção de mais quadras e praças nos 27 bairros que ainda não possuem pontos de lazer. Nós vimos hoje aqui com a promotora de justiça, doutora Gleice, com uma petição para que o Ministério Público Estadual, pelo direito, a competência que tem, para que o gestor desse município cumpra esse direito das crianças e adolescentes do espaço de lazer. A reunião do movimento social com a promotora durou cerca de uma hora. O Ministério Público Estadual disse que vai abrir um procedimento e solicitará que a gestão municipal cumpra com o artigo 227 da Constituição Federal, que prevê aos moradores o direito ao lazer. Mas ainda, segundo o MPE, a população também tem que fazer a sua parte cuidando do patrimônio público. Nessa praça, por exemplo, o telhado do quiosque, que já não funciona mais, está quebrado. E na quadra, a tela de proteção também. Já nesta outra quadra de exposte, os moradores jogaram lixo no meio da quadra, o que mostra a falta de cuidado da comunidade local. Na mesma solicitação do Ministério Público Estadual, também será incluído o pedido de iluminação pública para dar mais segurança às pessoas que precisam transitar próximo das praças. A partir de agora, dessa demanda por escrito, trazida por fotos, eu vou abrir um procedimento, vai ser aberto esse procedimento, e a gente vai tomar as iniciativas junto à gestão municipal, principalmente através de um consenso, para que revitalizem os espaços já existentes, garanta-se que efetivamente os espaços destinados à construção de praças e outros locais apropriados para as crianças e adolescentes sejam construídos e preservados, porque não adianta se construir, não preservar. E aí passa também pela questão da conscientização da população de que esse espaço é de todos. Esse espaço beneficia você, beneficia a mim, beneficia qualquer pessoa que aqui chegar. E realmente Altamira está precisando. E ainda em Altamira, nos canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, o trabalho continuou, embora a determinação do Tribunal Regional Federal em paralisar imediatamente as obras. A mesma decisão do TRF também anulou a licença parcial de instalação da hidrelétrica e demais licenças emitidas pelo Ibama, determinando, inclusive, que o órgão não emita novas licenças até que a Norte Energia cumpra com as condicionantes ambientais. O CCBM informou ontem que as obras seguiam normalmente em todos os canteiros, já que a Norte Energia ainda não havia sido notificada. A empresa informou por meio de sua assessoria que não se pronunciará sobre a decisão, mas caso a determinação se realize, 20 mil trabalhadores aqui na região irão suspender as atividades da obra. A decisão cabe recurso e a Norte Energia poderá recorrer depois de ser notificada. Enquanto isso, as obras continuam em andamento. De Altamira, Thaís Nascimento, para o Nazaré Notícias. E nesta manhã, a Norte Energia informou em nota que irá parar as atividades no canteiro de obras de Belo Monte. Segundo a empresa, a notificação chegou por e-mail no final da tarde desta quarta-feira. Os responsáveis relatam que ainda não receberam a íntegra da decisão. A empresa disse ainda que está tomando providências para cumprir a determinação da Justiça e que a parada será planejada para preservar a integridade dos trabalhadores da usina, já que qualquer paralisação requer um plano de contingência com segurança para a desmobilização dos serviços. E você acompanha ainda nesta edição, Belém fica em segundo lugar no ranking do PIB municipal. Gran Coral Metropolitano promove uma cantata natalina. Estudantes participam do primeiro alto de Natal da inclusão. E voltaremos a falar sobre os direitos à saúde. É no próximo bloco, não saia daí. Voltamos falando de Belém. Sim, pela primeira vez em 14 anos, a capital não ocupou a primeira posição nos resultados do PIB municipal do Pará. Dos 143 municípios paraenses, o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental constatou que Parauapebas liderou o ranking. A repórter Patrícia Nascimento conversou com a coordenadora de estatística do IDESP e tem mais informações. Marcos, foram divulgados esta semana dados dos resultados do Produto Interno Bruto do Estado do Pará. Nós vamos conversar com a Glaucia Pacheco, que é do IDESP, e ela vai nos ajudar a entender melhor esses dados. Glaucia, o que significa exatamente o Produto Interno Bruto, o PIB? Bom, de forma fácil para entendimento, é a soma de todos os valores de bens e serviços produzidos naquele ano, que no nosso caso a gente está divulgando em 2011, no Estado do Pará. Agora, na lista que foi divulgada, Parauapebas aparece em primeiro lugar, ocupando o espaço que antes era da capital, de Belém. O que significa esse resultado? Belém, ele vem como primeiro no ranking desde o início da nossa série, que é 2002, e quando em 2011, Parauapebas passa Belém, supera uma posição, assumindo a primeira posição no ranking, principalmente pela atividade mineral, que em 2011 apresentou uma expansão em valor muito elevado. Agora, a gente pode dizer que, por ter sido maior o PIB do município de Parauapebas, houve uma geração maior de empregos, por exemplo? Não, só pelo valor do PIB é mais difícil a gente explicar isso. Provavelmente houve, mas eu não saberia precisar o quanto esse emprego foi gerado. Agora, explica um pouco como é que funciona a metodologia, para se chegar a esses dados. Bom, a metodologia é uniforme para todos os municípios do Brasil, e 5.565 calcula o PIB municipal da mesma forma. É coordenado pelo IBGE nacional, e o trabalho é feito em parceria com os órgãos estaduais. No caso, o IDESP, ele responde pelo Estado do Pará, como órgão responsável pelo cálculo do PIB. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde apontou a diminuição dos casos de malária no Pará, de janeiro a novembro deste ano. Segundo a CESPA, foram registrados 30 mil casos neste período, o que representa uma queda de 70% em relação ao ano passado. O município que teve maior redução no número de casos foi Anajás, na ilha do Marajó, com 85%, a menos de casos registrados. No sudeste do Estado, o município de Jacareacanga reduziu 51% e Novo Progresso teve uma queda de 21% de casos da doença. Portel, no Marajó, apresentou uma redução de 31%. E vamos voltar a falar com o advogado Paulo Barradas. A repórter Patrícia Nascimento conversa com ele sobre os direitos relacionados à saúde. Patrícia. Marcos, a gente lembra a você que está em casa que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. A gente já começa esse segundo bloco respondendo a uma pergunta da Maria Aparecida do bairro da Pedreira. Ela quer saber, doutor Paulo, como é que fica a situação dela no seguinte caso. O pai dela tinha um plano de saúde já bastante antigo, há bastante tempo, e quando ele precisou de um determinado procedimento, o plano informou que aquele procedimento não era coberto pelo plano. Então, ele teve que migrar para uma outra categoria de plano de saúde. Como é que ela deve proceder nesse caso? O direito à informação é um direito básico do consumidor. O consumidor, acima de tudo, tem que ser muito bem informado sobre o produto ou serviço que ele está adquirindo. Se no momento da venda do plano não foi explícito, não foi deixado claramente, demonstrado que determinados serviços não estavam cobertos ali, e quais eram esses serviços, o plano se responsabiliza por tudo. Quem tem que provar em regra que demonstrou claramente as limitações do plano é o fornecedor. Então, deve aí a nossa ouvinte do Bairro da Pedreira buscar ou um advogado particular ou a defensoria pública e imediatamente ajuizar uma ação contra o plano para garantir a continuidade do tratamento do pai dela sem nenhum prejuízo, sem a necessidade de migrar para plano algum, porque as regras não podem mudar no meio do jogo de forma alguma. Agora, no bloco anterior, nós falávamos a respeito de mulheres grávidas que muitas vezes acabam sendo obrigadas a pagar taxas extras para a hora do parto. Nessa situação em que a paciente se encontra em um estado vulnerável, como é que ela deve proceder para que seja resolvida imediatamente? Deve ir ao PROCON, pedir que alguém vá? Como é que ela deve proceder para garantir os seus direitos? A rede de proteção ao consumidor é muito ampla e envolve órgãos do Poder Executivo, órgãos do Poder Judiciário, etc. Mas é muito importante que, nesse caso específico das grávidas que estão no pré-natal, estão em período de pré-natal e que vão se meter a um parto, primeiro, que ela divida com a família essa cobrança abusiva que está sendo feita dela, porque isso é uma prática que é absolutamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo, que ela tome providências. Ela pode ir ao PROCON? Bom, pode, mas eu entendo que o PROCON, neste momento, não seria a melhor alternativa. Entendo que a melhor alternativa seria através da Delegacia de Crimes contra o Consumidor, onde a ação é mais contundente, porque aí eu trato de uma ação policial. Já que eu estou falando de um crime contra o consumidor, eu posso aí ter uma ação policial que, nos casos mais graves e mais radicais, podem, inclusive, levar à prisão em flagrante do profissional que está exigindo esta quantia indevida. E aí vai envolver solicitação ao juiz para autorizar gravações durante as consultas, onde vão ser solicitados esses valores. Vai envolver uma série de medidas judiciais que o caminho policial é o caminho mais indicado para a situação. Agora, para atendimentos de urgência, é legal que seja cobrada uma taxa de segurança, de garantia por parte do hospital antes do procedimento se realizar? Aquela cobrança que antigamente os hospitais falavam que era o depósito que tinha que deixar em dinheiro, em cheque, é crime descrito no Código Penal Brasileiro. Então, se você é amigo consumidor de coberto por plano de saúde ou sem a cobertura de plano de saúde, se qualquer hospital, para um atendimento de urgência e emergência, aqui todos estão obrigados, porque trata-se aí de salvar a vida. E aí a vida é bem mais importante do que o vínculo consumerista do plano. Se for exigido a qualquer pessoa o depósito, o pagamento, enfim, acionar a polícia, 190 é flagrante delito e isso aí está disposto no Código Penal Brasileiro. Em caso de urgência e emergência. Em caso de urgência e emergência. Não pode ser cobrado o depósito. Quando se fala em depósito, para garantir porque ele vai internar e porque depois vai ter que pagar, isto tudo aí está descrito na lei, é proibido. Agora, no caso do serviço público, doutor Paulo, quando o usuário, o cidadão, não se sente atendido pelo serviço público ao qual ele procurou, o que ele deve fazer? Exato. No caso do serviço público, tivemos o exemplo agora também essa semana do PSM, onde foi substituída a coordenação, a administração do PSM pelo doutor Sérgio, que certamente, como é um administrador refinadíssimo, ele vai certamente trazer algumas respostas a mais do que vinha sendo trazidas. O serviço público, ele parte do princípio constitucional, que é o princípio da eficiência. O serviço público não é porque é público que ele será ineficiente, a Constituição não deixa, não permite que isto aconteça. Então, se o serviço público de saúde não está sendo prestado dentro do padrão que deveria ser prestado, tem que se seguir a lei, porque o poder público, ele rege pelo princípio da legalidade. E a melhor forma de exigir o cumprimento da lei é acionando-se o Ministério Público, que pode ser o Ministério Público Estadual, pode ser o Ministério Público Federal, porque a saúde, em especial, como a educação, também recebem verbas federais. Logo, o assunto fica afeto à competência de ambas as autoridades, tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual, para trazerem a situação à letra da lei. Aí, significa fazer o atendimento para todos, da mesma forma, dentro do que a lei determina. Se alguém teve um prejuízo pessoal a mais, aí já vai ter que ser visto através de advogado em ação própria, porque trata-se de caso isolado. Ah, então, nesse caso, o cidadão não precisa necessariamente do auxílio de um advogado. Ele pode, ele mesmo, fazer esse registro no Ministério Público? É, depende da pretensão. Se a pretensão for corrigir o atendimento para que, a partir daí, o atendimento seja prestado normalmente, o Ministério Público é a porta certa a ser batida. Mas, se eu pretendo rever um prejuízo que eu tive, porque o atendimento não foi prestado a contento na forma da lei, aí, como é um caso específico meu, tem que ser através de advogado. Que pode ser um advogado privado, mas um advogado de confiança, de família, pode ser através da Defensoria Pública, cujos colegas são tão competentes quanto quaisquer outros advogados e, certamente, vão trazer a resposta legal às necessidades de cada um. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. A gente lembra, você que está em casa, que na próxima semana, o Dr. Paulo Barradas estará novamente aqui conosco falando sobre um outro assunto referente aos seus direitos. Você pode sugerir temas para as entrevistas pelo 4006-9211. Marcos, é com você. E agora vamos falar de cultura. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz acompanhada do coro lírico do Festival de Ópera faz uma apresentação ao ar livre hoje, a partir das 8 da noite, em frente à Igreja de Santo Alexandre, em Belém. E durante a apresentação, terão destaques obras sinfônicas, além de canções de Natal conhecidas do público, como Noite Feliz. O poeta e compositor Vinícius de Moraes será homenageado durante a apresentação. No mês de outubro, Vinícius completaria 100 anos. E durante este mês, acontecem várias apresentações de cantatas natalinas. O Gran Coral Metropolitano, conhecido por cantar durante a trasladação e o Sírio de Nazaré, também fará uma apresentação especial de Natal. Marcos, Marcos, nesse período do ano, muitas manifestações culturais e artísticas são inspiradas pelo Natal. E aqui ao meu lado, eu tenho a Marilete e o Alcântara, que são diretora e regente do Gran Coral Metropolitano de Belém, um dos grupos que se apresentam neste mês de dezembro em vários lugares da capital paraense. A gente vai conversar com eles sobre a trajetória um pouco desse grupo e sobre essas apresentações. Marilete, muito obrigada por essa entrevista. Fala um pouco de como começou essa ideia de montar esse coral, quantas pessoas participam, qual é a trajetória desse trabalho. O projeto começou desde 2009, quando eu tive a ideia de fundar um coral. Eu queria um coral diferente que usasse vários ritmos de que o repertório fosse diferenciado, com coreografias, com vários ritmos para homenagear Nossa Senhora de Nazaré durante o Sírio. E a ideia surgiu assim, de fundar, porque eu gosto de cantar. E daí eu convidei várias colegas que faziam parte de outros grupos de corais e elas vieram para o nosso coral. Começamos com poucas pessoas, depois foi aumentando. e ficamos em 150 pessoas. Cantando esta canção, o outro é lá no céu, a sentir lá. Aqui ao meu lado também, o Alcântara Júnior, que é o regente desse coral, responsável pelo trabalho. Alcântara, fala um pouco de como é organizar essas meninas aqui atrás. Como é que você desenvolve esse trabalho com elas? Então, como a Marilete falou, é um projeto, é um coral que funciona o ano inteiro. E aí elas trabalham por período e nesse período natalino eu tive a honra e está sendo um prazer mesmo estar trabalhando com elas o repertório musical de Natal. Então, assim, a gente está com um grupo mais resumido, de 150, a gente está em torno de 50 componentes para esse projeto do Natal. E o que é mais interessante e o que está sendo mais gostoso é justamente essa proposta diferente que elas estão trazendo. Eu digo elas porque todo mundo começa a contribuir para a construção desse repertório. E aí fica fácil, porque com toda a contribuição de todo mundo e aí a gente trabalha coreografia, a gente trabalha figurino, inclusive, e dentro desse projeto a gente tem música, ritmos diferenciados, coreografia, figurino. Então, está um espetáculo incrível delas. Você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Poxa, seu Jesus o Salvador Agora fala um pouco da programação. Onde vocês se apresentam amanhã, nesta sexta-feira e até o dia de Natal, como é que fica a agenda dessas meninas? Então, a gente está com uma agenda bem cheia, então não dá para decorar tudo. Mas, ó, amanhã, sexta-feira, a gente está no Hospital das Clínicas às oito da manhã e às dezoito horas no Shopping Boulevard. E aí, no dia vinte e um, a gente tem a Amada do Pátio Belém dentro da loja mesmo. E às dezoito horas, saindo da loja, a gente vai estar no Pátio Belém, na região central lá da Árvore de Natal da Decoração. No dia vinte e dois, a gente está na Estação das Docas, certo? no domingo meio-dia e ainda no dia vinte e três, a gente está no anfiteatro da Casa das Onze Janelas, às dezoito horas. E no dia vinte e cinco, a gente tem um convite mágico e especial para fazer para o público, que é a Missa de Natal, que acontece às nove da manhã. E o Gran Coral Metropolitano de Belém, esse ano, teve a honra de ser convidado pelo Padre Gonçalo para estar fazendo a cobertura musical dessa Missa de Natal. Então, espetáculo assim, incrível, está todo mundo muito ansioso para cada apresentação dessa. A gente lembra que a Missa de Natal acontece, essa Missa de Natal em que vocês se apresentam acontece na Catedral Metropolitana de Belém. Isso, Catedral Metropolitana de Belém, Igreja da Sé, às nove da manhã. Ok, muito obrigada, gente, pela participação de vocês e parabéns pelo trabalho. Marcos, é com você aí no estúdio. Estudantes com deficiência matriculados na Rede Municipal de Belém participam do primeiro alto de Natal da Inclusão. Cerca de 40 crianças participaram ontem no Centur do espetáculo alto de Natal da Inclusão. O evento foi uma das atrações natalinas organizadas pela Prefeitura de Belém e reuniu estudantes com deficiências atendidos pela Rede Municipal de Ensino. O alto de Natal ensinou o nascimento de Jesus e completou suas atividades com a chegada do Papai Noel distribuindo presentes para todos os estudantes. Organizado pela Trupe da Inclusão, o principal objetivo dos coordenadores do projeto é utilizar as linguagens cênicas como instrumento para potencializar a integração dos alunos com a escola e com a sociedade. E também em clima natalino o Museu Sacaca em Macapá promove uma programação especial até o dia 26. Concerto alto de Natal e contação de histórias fazem parte das atividades. As apresentações são voltadas para o público em geral. A programação quer possibilitar que as pessoas conheçam o museu, saibam o significado do espaço e aprendam um pouco sobre o Natal. O Museu da Sacaca fica localizado na Avenida Feliciano Coelho em Macapá. Em Belém, as crianças atendidas pelo serviço Caminhar do Hospital Betina Ferro de Souza participaram da festa de Natal. Além de comemorar mais um ano de serviço, a festa garantiu uma manhã de brincadeiras para as crianças. A maior alegria está em cada sorriso. Centenas de famílias participaram do Natal do Projeto Caminhar, um serviço oferecido pelo Hospital Universitário Betina Ferro a crianças que apresentam limitações em diversas habilidades. O projeto é um serviço na realidade. O serviço Caminhar atende crianças com problemas de crescimento e desenvolvimento. São problemas que envolvem várias áreas, desde a área motora, a área da linguagem, a área do comportamento, a área da aprendizagem. O Caminhar existe há 13 anos. O atendimento prestado à população é dividido em diversos ambulatórios. Nós temos em atendimento cerca de 4 mil crianças que são vinculadas a diversos ambulatórios. O ambulatório de desenvolvimento, o ambulatório de autismo, o ambulatório de aprendizagem, o ambulatório de neuropediatria, de genética. As crianças atendidas apresentam limitações que vão desde o atraso na linguagem até problemas genéticos. Lá, as crianças e as famílias conhecem os problemas e aprendem a cuidar deles. O que se quer garantir para essas crianças é poder ter qualidade de vida. Então, muitas crianças que chegam sem desenvolvimento de linguagem, elas conseguem desenvolver essa linguagem através da intervenção, da reabilitação com a fonoaudiologia. Algumas crianças também que chegam sem marcha, sem andar, e elas, com a intervenção da fisioterapia, elas passam a andar. Então, no mínimo, se você não tem condições de reverter pelo menos 100% das manifestações clínicas, dos problemas que essa criança apresenta, como, por exemplo, uma forma grave de paralisia cerebral, mas é dar a essa criança uma condição de cuidado, de higiene, de conforto, para que ela possa ter qualidade de vida. Isso, para a gente, é fundamental. Érica é mãe de Juan. Há seis anos, a família percebeu que a criança não falava muito e pouco se socializava. Foi então que eles conheceram o Projeto Caminhar. A importância é que ele ajudou muito na coisa do meu filho e a ressocialização dele. Participam desta grande confraternização as crianças e os familiares atendidos pelo Projeto Caminhar nos meses de novembro e dezembro. O projeto contou com a solidariedade das pessoas e conseguiu arrecadar cerca de 600 brinquedos que serão doados hoje para garantir um Natal mais feliz. Esse evento é a gente festejar tudo o que a gente realmente alcançou esse ano para as nossas crianças, para as nossas famílias e o grau de satisfação dos profissionais em relação a todos os resultados obtidos com essas crianças. Música E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri